Nós vamos ouvir um áudio que está disponível também na reportagem da Folha, que é uma troca de mensagens entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal, o Eduardo Taliaferro. Não, viu? É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro, e mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito, ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso que eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que, eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você coloca esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, né? Se você puder quebrar o galo aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Muito obrigado. Nós viemos ao Ayrton e ao Eduardo. Eduardo. É o juiz chefe do gabinete do Moraes e se Ayrton vira. Isso, essa troca, com o perito criminal. Então, nós estamos vendo um juiz instruindo o sujeito que produz a prova para ficar de acordo com o que o juiz, sua excelência, no caso... Com o que ele acha. É, o que deve ser. É. Juiz instruindo como a prova tem que ser apresentada. Nossa vida! Primeiro condena, aí depois você vai atrás da prova. Não foi isso que o Supremo usou para invalidar boa parte da Lava Jato? Foi. E olha que naquele momento, sejamos justos, o ministro, o então juiz Sérgio Moro conversava com o procurador. Que são conversas que podem acontecer. Não, aqui é uma instrução para quem está fazendo a prova. É um investigador ali, né? Não ficava mandando produzir prova, não. É isso aí, é bem diferente. Poxa, é momento... É um escândalo que está acontecendo. Finalmente, né? É um imponderável. Acontece aí. Apareceu, de repente, a montanha de provas do que temos dito até há meses. A gente vem dizendo isso. E nesta primeira reportagem da Folha, vale só mencionar, porque ela diz que haverá outras, né? Há várias citações aqui que ela reporta dizendo que os juízes, ou este juiz e mais o assessor do gabinete, mas, e também lá, esse talha-ferro, que é Eduardo talha-ferro, né? Que é o chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que agora é o CIE de lá, né? Enfim. Que eles estavam preocupados da forma não convencional, não convencional pode ser entendida como ilegal, em que as conversas estavam se dando e a produção dessas provas estava se dando. Que isso poderia gerar anulação de provas lá na frente. Obrigado. Obrigado.